Música Amados irmãos e irmãs, saúde e paz. A palavra de Deus nos interpela e nos impulsiona para a qualificação de nossa vida, exigindo-nos qualidade e respostas à altura de nossa envergadura na dignidade de filhos e filhas de Deus que somos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vós? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que eram amigos do dinheiro ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse, Vós gostais de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Amado irmão, amada irmã, Jesus aos seus discípulos diz, deementemente, Se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Veja que recomendação forte, desafiadora e interpelante. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus eram amigos do dinheiro e ouviam tudo isso rindo de Jesus. Valha-nos a interpelante compreensão abordada nos sermões de São Leão Magno, quando diz, Se compreendermos a luz da fé e da sabedoria, as origens da nossa criação, descobriremos que o homem foi feito à imagem de Deus para imitar o seu autor. E que a dignidade natural de nossa raça consiste em que a semelhança da bondade divina brilhe em nós como no espelho. Por isso, ao nos amar, Deus nos restaura a sua imagem e a fim de encontrar em nós a semelhança de sua bondade, dá-nos os meios para fazer o que Ele mesmo o fez. Com efeito, acende a chama de nossas inteligências e nos abraza com o fogo do seu amor para que o amemos, não apenas Ele, mas também tudo o que Ele ama. Ora, quando uma amizade entre seres humanos é verdadeiramente sólida, a ponto de associar pessoas que têm a mesma conduta, muitas vezes pode ocorrer que a semelhança de vontades resvale para desejos repreensíveis. Mas conosco não seja assim. Devemos desde agora aspirar e trabalhar para nada acontecer que nos separe do que agrade a Deus. É dele que o profeta diz A cólera está em sua indignação e a vida em sua vontade. Portanto, a dignidade de sua majestade divina só se encontrará em nós se em nós se encontrar a imitação de sua vontade. Conceda-nos, Deus, esta graça. Supliquemos. Senhora da piedade Mãe virgem do Cristo Deus Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tendo recorrido à vossa proteção implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro tenha sido por vós desamparado Animado, com igual confiança vós recorro, ó Virgem das Virgens e gemendo sob o peso dos meus pecados me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas ó Mãe do Verbo Encarnado mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira de um povo a lutar a gente mineira te quer exaltar não só lá na terra tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais a Senhora da Piedade que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra magnífica arquitetura divina a bênção de Deus, amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família proteja sua casa, sustente sua vida fecunde o caminho missionário de nossa igreja nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre Amém 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 Amém